Crown está apresentado três motivos de como é o uso de um protetor de matrass sabão. 1. É o proteger o matrass contra o sudor. Nós curamos só um litro de água para a noite, e só aqui por dar 20% para 30% de efeito. 2. É o proteger o matrass contra o Dossmite, qual é o causante número um de asma. 3. É o proteger o matrass contra o bedbox, qual nos pode secar, principalmente quando nos vier com vacância. Para um sonho mais duce e ameno, está importante para botir um proteger de matrass. Crown. Hacendo a família nam feliz.